Fala galera, tudo todos na área? Aqui é o JuSubZero com mais uma videoaula Pro Evolution Soccer 2017. A videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês como deixar o seu dinheiro infinito aí na Master Liga. O link para download do programa estará na descrição do vídeo que você está vendo agora aí no YouTube. Vamos lá. Você entra no jogo, cria um time aí, ou se você já tiver um time salvo na Master Liga, cria um time e salva se você não tiver, beleza? Pode sair do game, fecha o game, abre o aplicativo que você vai baixar aí, dá dois cliques sobre ele, tá? Vem aqui em cima, dá um clique, vai abrir esse A mais C cedilha aqui, dá um clique, vai em meus documentos, Konami Pro Evolution Soccer 2017, tá? Vai em save e pega esse aqui, se você tiver um save só, vai ser esse aqui, ML, 00, é tudo com 0 no final. Se você tiver mais de 1, vai estar no final 1, assim por diante, tá? Então vamos lá, dá dois cliques, ele vai localizar quanto de dinheiro eu tenho aqui. Primeiramente, localiza a moeda que você está utilizando no game, no meu caso, o real do Brasil. Feito isso, eu vou marcar essas duas opções, esse quadradinho e esse outro. Ele vai deixar todo o dinheiro no máximo. Para finalizar, eu vou salvar dando um clique aqui, ó. Ok? Então é isso aí, galera, eu vou finalizar por aqui, não vou... Deixa eu entrar no game aqui, deixa eu ativar meu teclado. Só para vocês verem que funciona mesmo, tá bom? Vamos lá. Olha aí, galera, muito bom, né? Então é isso, sempre que estiver baixando o seu dinheiro, você pode fazer isso novamente, fazendo e fazendo, ok? Se você gostou, deixa o like no vídeo aí, caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção e fui!